Olá pessoal, eu sou a Alice do Território da Música. Hoje eu vou mostrar para vocês como se toca bateria. Vocês devem gostar muito de tocar bateria. Então, eu vou mostrar para vocês como é que se toca, tá certo? Aqui é a sala de músicas. É ótima para seguir o exemplo de todo mundo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que se toca bateria hoje. Então, vocês sabem disso, não é verdade? E vocês têm que aprender muito bem, tem aula de canto, vocês vão aprender muito bem mesmo. Vou deixar o celular então aqui, né? Onde é que eu deixo o celular, pessoal? Quem sabe o manual? Aqui. Para vocês verem o que eu faço sobre bateria. Vamos lá. Deixa eu lembrar. Aqui é o começo. Como vocês verem que eu toco muito bem, eu vou bater de novo, para vocês aprenderem. O grande final. Na verdade é. Veram que eu toco muito bem, pessoal? Então, olha só. Vamos tocar. Vocês sabem tocar alguma outra coisa? Deixem no like se vocês sabem ou não sabem. Quem tem celular também manda no like. Querem ver o meu? Eu vou mostrar para vocês. O meu. Hoje vocês já viram isso da Minnie, né? Mas o meu. Claro. Ele não é da Minnie, mas ele é muito legal. E mostra o bebezinho na casa do Antônio. É um pai da Ana, que é uma melhor amiga minha. Eu adoro ela, mas não dá para esquecer. Sabe onde sou. Então, vamos lá. Eu vou mostrar o meu. O que ficou. A gente já se mostrou o celular, né? Mas... Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Mostra. Olha só. Os violões. Olha só tudo isso. Gente, gente. Isso é da minha loja. Tem até um mundo de guitarra ali. Já vou mostrar. Olha só esses violões. Olha. Olha ali, ó. Viram? Olha só, gente. Tudo isso é um lobby. Um lobby. Eu vou tocar a bateria. Eu vou tocar a bateria para vocês. Eu vou tocar a bateria para vocês. Vamos gostar. Muito, ai, querido. Ok. Tchau, tchau.